Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre ortografia. Iremos aprender o uso adequado das palavras mas e mais, com i. Bom, estas são duas palavras que, no nosso português, são muito parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia. A gente precisa saber, e é o que vamos aprender no vídeo de hoje, que estas palavras, por mais que parecidas, possuem significados bem diferentes. Bom, como eu acabei de dizer, o mas e o mais são duas palavras diferentes, tanto na escrita, mas, principalmente, no seu significado. Isto porque o mas serve, no nosso português, como uma conjunção opositiva, ou seja, é uma palavra que une duas partes de uma mesma frase, criando um sentido de oposição, sempre completando o que veio antes. Já a palavra mais traz a ideia de uma quantidade, de uma intensidade superior, traz a ideia de acréscimo para a frase. Bom, vamos ver agora, então, dois exemplos de frases que eu trouxe para a gente conseguir compreender melhor o funcionamento destas duas palavras diferentes em um texto, tudo bem? O primeiro exemplo que eu trouxe é com a palavra mas, e vem do título de uma notícia jornalística. Skate ganha novos praticantes, mas, modalidade, requer cuidados de iniciantes e veteranos. O mas, nesta frase, está na segunda linha, logo depois da vírgula no texto. O mas sempre vem depois de uma vírgula. Isto porque, como eu disse antes, o mas faz a oposição do que acabou de vir na frase com um trecho que virá em seguida. Com o mas, descobrimos que, ainda que mais pessoas estejam andando de skate, é preciso ter cuidado na hora de praticar o esporte. O mas é uma palavra que podemos substituir por outras, como porém ou no entanto. Já no segundo exemplo, estudando a palavra mais, eu trouxe o seguinte trecho de uma outra notícia. Brasil foi o país do mundo que mais buscou por skate no Google. Bom, é fácil de percebermos duas diferenças na grafia destas duas palavras. O mais, diferente da palavra mas, possui a letra i. Além disso, não precisamos utilizar vírgula antes de utilizar a palavra. Isto porque o mais, no português, tem outra função, ele sempre traz a ideia de um acréscimo. A palavra maior, também com i, é semelhante à palavra mais, porque também traz uma ideia de acréscimo. Uma outra frase com a palavra mais, que pode nos ajudar a compreender o seu uso, é a seguinte. O Brasil tem mais medalhas do que a Argentina. Nesta frase, temos o mais fazendo a sua função, introduzindo a ideia de acréscimo na frase, dizendo que o Brasil tem mais medalhas do que a Argentina, ou que o Brasil tem um número maior de medalhas do que a Argentina. Compreendeu? Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra em um próximo vídeo, tudo bem? Até lá e bons estudos!